E o Tadeu que quase disse ao vivo que a Isabelle e o Davi já estão na final. E como vocês sabem, ontem estava no paredão o Davi, a Isabelle e o Marcos. E na hora da eliminação, o Tadeu fez ali as suas declarações emocionantes e ele falou muito sobre o Davi e a Isabelle. Falou muitas coisas sobre a amizade dos dois, que até causou uma intriguinha depois ali do jogo. Todo mundo ficou pensando, criando, na verdade, várias teorias sobre a amizade dos dois. E só faltou o Tadeu falar que os dois já estão na final. E veja você mesmo esse momento. Vim em Isabelle. O que falar de uma grande amizade? Que nasceu no puxadinho, entraram juntos na casa. Isabelle foi recebida com grilo. Davi recebeu a galera que estava aqui dentro com muitos sorrisos. e foram se afinando numa amizade extraordinária. Foi assim que vocês imaginaram o discurso, né? Eu vi vocês conversando. De fato, grandes amigos juntos no paredão sempre provocam emoções especiais. E se Isabelle sai, como fica o Davi? E se o Davi sai, como fica Isabelle? Amizade, aliança. Amizade, aliança.